Minha mulher No meio da madrugada, vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda atordoada Sai correndo assustada Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira Que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os pecar Mentira Que eu levanto no meio da madrugada E vou no quarto da empregada Mentira Que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher Diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os treco Chamo o calo de marreco É mentira, é mentira Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira, é mentira Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero Mentira Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece o emprego, eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira Que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira Que eu levanto no meio da madrugada E vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Pitando e quebrando os tracos Chamo o carro de maneco É mentira dela E é mentira dela E é mentira dela Amém.